Policiais dentro ali de um galpão, partindo pra cima do tráfico de drogas. Tem que ir no nosso ritmo. O nosso ritmo é alucinante, é o cometa. Olha os policiais ali dentro do galpão, ó. Caçando traficante. Acompanhe. Cocaína escondida no açúcar. PCC, nova rota de drogas. Caramba, pegaram todo mundo de surpresa. Foi no baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Roda a matéria do Lucas. Operação contra o tráfico internacional de cocaína. Você invade o covil dos narcotraficantes junto com o Brasil Urgente. Estamos numa localidade perto de Assunção, a capital do Paraguai. Este galpão é usado pra embalar cocaína que vai ser colocado em navios e barcaças no porto fluvial de Cacupemi. A polícia paraguaia conseguiu prender Juan de la Cruz Galeano Mires, de 39 anos, acusado de ser o responsável pela carga de 4 toneladas de cocaína escondidas em meio a açúcar. O homem preso criou uma transportadora, Joel. No papel, ele transporta açúcar orgânico, que é o principal produto de exportação do Paraguai. Mas, na prática, o produto principal é a cocaína. Ele tem vários clientes, organizações criminosas que atuam na hidrovia Paraguai-Paraná, entre elas o PCC. Em quase 3.500 quilômetros, a hidrovia tem 43 portos. Chega a entrar em território brasileiro, mas desemboca no Oceano Atlântico, entre Buenos Aires, na Argentina, e Montevideo, no Uruguai. Embora seja um caminho mais longo até a Europa, pode ser um caminho mais seguro e lucrativo para organizações criminosas do tráfico internacional de drogas. Quem desenvolveu a rota da hidrovia Paraguai-Paraná foi o uruguai Sebastian Marce, o jogador. O apelido não é por acaso. Ele comprou um time de futebol na Bolívia e atuava como atleta profissional até ter que fugir do país. Ele é caçado pelo Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, além das polícias da Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil. E está na lista também dos criminosos mais procurados pela Interpol, a Polícia Internacional. A apreensão da polícia paraguaia representa um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais para a organização de Marce, o primeiro comando uruguaio, que presta serviços ao PCC. Nos últimos dias, 50 toneladas de cocaína foram apreendidas na hidrovia ou na Europa de navios que partiram daqui da América do Sul.